Será que essa mesa de som, o i24, que ficou debaixo d'água, lá no Rio Grande do Sul, tem jeito? Ficou vários dias, o estágio de ferrugem, oxidação já está elevado, vários pontos aqui. Mas eu pedi para que esse console não fosse ligado, para a gente conseguir resolver, se possível for. E chegou aqui o console, e nesse vídeo de hoje vocês vão ver a abertura desta mesa, a limpeza e a tentativa de ressuscitar este console aqui, que ficou debaixo d'água, lá nessa enchente, que deixou muitos sem seus equipamentos, para quem trabalha com áudio, esse console é de uma igreja. Então assim, está muito sofrido o povo, porque o estrago foi grande, em vários sentidos. Então no vídeo de hoje, a gente vai tentar aqui, colocar esse console para funcionar. Solta a vinheta, porque esse vídeo de hoje promete. Fala galera da TV RMS, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal que fala sobre o mundo da engenharia do áudio. Certo meu amigo? Como vocês já viram na abertura, este console aqui, se voltar a funcionar, é um guerreiro. Olha essa UI24 aqui, certo? Você aí, aquele like maroto, ajuda bastante, né meu irmão? Olha, vai dar um trabalhão fazer esse vídeo. Poderia aqui recuperar, sem mostrar nada, mas eu vou mostrar para vocês. E se você tem uma mesa aí que passou por essa situação, dá um alô aqui no WhatsApp da descrição. Se você tem qualquer console, está em qualquer lugar do Brasil e quer mandar o seu console para mim resolver, atualizar, fazer uma recuperação de placa CPU, fazer aí o que for para o seu console estar funcionando redondinho e ó, turbinado, como a gente aqui turbina a UI24. Existe um procedimento que eu faço, que eu turbindo a sua placa CPU para que ela não venha a travar, não venha a dar problemas e outras coisas mais. O gabinete vai ser mexido, ó, está dando certo há mais de um ano aqui as atualizações da TV RMS na UI24. E se você tem uma XR18 ou qualquer outro console, fala com a gente também, beleza? Beleza? Bora lá abrir este console? Então vamos! Música Já dá para perceber que tem vários pontos de ferrugem. E em um estado já avançado, né? Ó, ali, aqui, mas vamos lá! Música Música Será que esses conectores Neutrik aguentam pancada? Música Olha, essa mesa tem os melhores conectores que você já ouviu falar, a Neutrik. Todos os conectores que são usados na UI24 são Neutrik. Música E se você quer fazer uma manutenção no seu console, olha, lembre sempre de estar com o seu corpo equipotencializado no zero, tá? Então eu sempre tenho aqui do meu lado da minha bancada, um terra e eu sempre que potencializo o meu corpo nele, tá? Para estar com a minha estática sempre controlada. Isso quando eu não uso a luva, certo? Música Como eu vou ter que lavar tudo, então eu estou tirando tudo, senão eu não teria necessidade de tirar tudo, tá? Ó, tá quebrado, veio quebrado já. Alguém foi fazer a manutenção, quebrou aqui, ó. Bora lá! Música Olha a situação dessa placa. Tentar capturar aqui com o melhor detalhe. Música Parece que vai dar certo. Olha o que eu estou vendo aqui. Música Vamos lá, gente. Placa CPU DSP Ó, placa CPU Placa DSP Ó Aqui Tem um ponto Ó Se esse console foi ligado Já era a porta USB Já era a porta USB Né? Mas Prometeram para mim que não foi ligado Ó a fonte Tem que dar banho químico em tudo, gente Lavar primeiro E depois dar um banho químico Música Olha a situação da academia Música 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 Eu não consegui filmar para vocês Fiz a parte de tirada do cabo flex aqui Porque deu muito trabalho Não estava dando para filmar direitinho, tá? Porque Alguém fez uma manutenção nessa mesa aqui Ou algum reparo E colocou cola quente Não tem necessidade Não tem necessidade Não tem necessidade de colocar o Só se você for fazer coisa muito pesada Mas se o equipamento for ficar paradinho Não tem necessidade de colocar cola quente Esses negócios Não tem necessidade Tá? É firulas Então vamos lá Continuar aqui Vou tirar agora a placa CPU Parafuso da placa CPU Bem enferrujadinho aqui na cabeça dele Olha Muitos pontos aqui Fonte bem Bem complicada As gambiarra Aqui Eu já estou vendo aqui Resistou que não existe Colocado aqui As gambiarra As gambiarra mesmo Alterando a tensão Vamos lá Essa é a placa CPU Certo? Vamos ver, né? Como será? E aqui a placa DSP Vamos tirar a placa DSP agora É WD40, galera WD40 nos parafusos Para tirar o ferrujo E se você Acontecer qualquer coisa de água No seu console Nunca ligue Nunca ligue Esse console não era para ter sido ligado Espero que não foi Eu me garantir isso Porque se for ligado Tem uma probabilidade de memórias Não dá jeito E outras coisas não dá jeito Vamos lá Estou confiante aqui Mas eu estou com medo Por conta desse chip aqui Esse chip aqui é o cara responsável pelo multipista da USB Ele está com uma corzinha branca E isso daqui é sinal que foi ligado Alguma coisa assim Espero estar errado Esteja errado Vou colocar aqui Para não perder Essa é a placa DSP O DSP e sua memória Colocar do lado Vamos ter que lavar todas Não deu para mostrar a retirada da fonte Mas eu tirei os quatro parafusos Desconectei aqui Não deu para filmar direitinho E agora vamos limpar Lavar todas as peças Porque assim Tem muita areia E eu preciso lavar Com todo cuidado Tem que ter essa parte aqui para desmontar Eu vou desmontar rápido Tirar os parafusos Retirei aqui A placa de input Por trás dela Está bem bonito Por sinal Apesar do problema Tem pontos de ferrugem Mas A plaquinha de volume Isso aqui Certo A placa de volume Estava aqui Eu vou tirar agora Essa placa Essa placa aqui Que é simples Conta dos parafusos aqui E acelerar o vídeo Para vocês E essa é a situação De todas as peças Do console Antes da gente Dar o banho químico Lavar Antes Com sabão Depois Tirar Química Do sabão Vim com Antiferrugem Depois Álcool isopropílico Vamos fazer aí Uma manobra Para ver O que a gente consegue Aqui O que me preocupa É Essa corrosão Aqui E isso me preocupa Na porta USB Mas Aqui Parece que está ok E aqui Vamos lá Pronto A placa Foi lavada Com escova Sabão neutro Certo Deixa um pouquinho Aí Já podia tirar Já A outra A placa DSP Já essa Aqui depois De tirar o sabão Aquela parte Que eu estava Já Deu uma melhorada Aí Mas Bora lá Continua Aqui Já tem Outras partes Aqui Então Já está Já está Aí Bonitona Bonita Já está Ficando Vamos ver Se vai ligar Né